Agora, você tiraria o Gilberto, Alexandre? Não, não tiraria. Sabe por que, Romano? O Gilberto está passando por um momento muito ruim. Mas é um jogador que tem tudo para ser muito importante para o Cruzeiro. E não está faltando entrega. Não está faltando entrega do Gilberto. O problema é, sabe, ele não deixa de fazer um papel importante. Primeiro, ele briga muito com os zagueiros. Ele tem uma técnica razoável, superior, por exemplo, o Henrique Dourado também. Não é um cara que pode brigar com o zagueiro, mas o Gilberto tem mais técnica que o Henrique Dourado. Para jogar, para armar um contra-ataque, para fazer uma tabela, entendeu? Então, eu acho que ainda se deve insistir com o Gilberto. Porque é um jogador que tem potencial e está se entregando. Realmente está devindo nessa questão aí de fazer gol, de colocar a bola para dentro. E teve muitas oportunidades, não contra o Fluminense, mas em jogos anteriores. Contra o Fluminense, teve uma, né? Eu vou falar uma coisa que eu não concordo, aliás. Eu iria na rede social para me xingar nesse momento do que eu vou falar. Ele só não está fazendo gol. Sem trabalho. Sem trabalho. O resto ele faz bem. Mas o gol ele não está fazendo. Quer dizer, não está fazendo o que é a função dele, né? Mas ele não dá migué. Migué ele não dá. Ele está tentando e batendo. Bateu na trave. Está batendo na trave por enquanto. É, afinal de contas gol é igual ketchup, não é isso? Mas custa sair, mas quando você espreme lá aí, quando sai, sai direto, né? Quase, é o Cristiano Ronaldo, não foi? Exatamente. Olha só, interessante, Romano, que os comentaristas falaram aí então de um possível companheiro de meio campo com a volta do Ramiro. E ninguém lembra do Matheus Jussa, né? Que não figurou entre os relacionados contra a equipe do Fluminense, acompanhando o enterro do seu avô, volta a ficar à disposição. Mas tem um detalhe. Nas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro até aqui, o Jussa foi aproveitado apenas contra o Bragantino, entrando aos vinte e nove do segundo tempo na vaga do Castan. Então me parece que realmente não está com muito cartaz o Matheus Jussa. É uma, nesse momento, uma peça à disposição do Pepa no banco de reservas. Pois é, e na próxima participação você vai trazer o que pra gente? Olha só, Romano, vou falar de base, porque tem atletas que vão fazer intercâmbio na Europa em clube importante na história do Cruzeiro, tem atleta da base observado, sendo observado pelo Pepa e tem jogo da base esta tarde no Campeonato Mineiro Júnior. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho